Música É indenizar Não enche, né? Não é indenizar Foto fiscal? Foto fiscal? Sim Cadê minha? Pode colocar pra mim, coloca o fiscal Vê, você já indenizou Tem que colocar uma de três aonde Agora, aqui ó, é a lei agora, né? Tchau Tchau O que é? Tchau O café da manhã é leve, dá o mesmo preço que o café com manteiga e o café com leite. Fica mais leve, dá para só de rir. Assim. Obrigada. Fique mais leve. Fique mais leve. Deve. Deve. . . . . . Enfim, né? Demora pra comprar as coisas, velho. Bom dia, bom dia, eu tava aqui no Pão de Açúcar Comprar meu cafezinho Eu vou ir tomando Estamos sem pressa, está cedo pra caralho Estamos indo pra academia, hoje é 5 de fevereiro de 2019 Minha ida Eu filmo a minha ida Antes de ir pro escritório eu dou uma malhada Depois eu filmo a volta Pra quem tá assistindo o vídeo aí Os vídeos são chatos São geralmente o que eu penso Eu acordo e Eu dormi bem, cara Acordado de novo pelo barulho, mas eu dormi bem Tudo sério sim O dia tá, a cor do dia, o dia tá cinza Ontem foi um dia escuro, dia 5 Se bem que eu fico no escritório Só não olhar muito pro dia Mas foi um dia feio ontem Eu tava bem O dia não influi no meu humor não Entendeu? E aí é isso É, o que mais? O que mais? Eu não sei como é que eu vou fazer Deixa eu dar uma volta na Kansas ali Eu vou por aqui, né? Aqui é Guarayuba Por aqui Bom O pensamento de hoje, cara O pensamento de hoje é sempre assim Gratidão Obrigado, obrigado a Deus mais um dia Obrigado pela minha vida, pela minha noite Pelo meu lanchinho aqui que eu comprei Obrigado por tudo, velho Entendeu? A gratidão ela é diária O treino de gratidão É diário, velho Não importa se é pobre, se é rico Se é situação, não importa É, eu estive vendo vários vídeos na internet E vários, cara Todos, principalmente todos deles O segredo pra ser próspero Pra ser feliz É a gratidão Não tem, cara É um dos O da receita principal, cara Pra vida é ser grato, sabe? Não importa se agradecer em todos os seus momentos Todos, todos, todos E Como vocês podem ver no vídeo Eu venho agradecendo de coração, cara Tudo, 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 tudo Porra, aconteceu uma coisa ruim Obrigado, Deus Aquela história da OLX lá Que a menina me colocou no Pra desapegar Desapegou de mim Obrigado, Deus Obrigado, Deus Que vem coisa melhor Entendeu? E é isso aí, cara Você conseguir pelo menos Agradecer por 10 coisas Cedo Ou à noite Quando você for dormir Já tá ótimo Minho ponopono também É um dos segredos também Aí dá P1 4,20 Aí, ó É uma maconha aqui no portão Acho que eu vou tomar meu café na pracinha Se parar ali e tomar meu café Dá tempo Sobra Bom Onde é? Ah, eu acho Não sei onde que eu tô Sei Não, não sei Acho que não vai passar a pracinha Bom, tá um trânsito de caralho Ó A outra avenida Ah, porque a outra avenida era a mão pra lá Aqui tá a mão na frente Entendi Na minha frente Eu tô contra a mão Ó É bom que eu vejo os carros aqui Bom, então é isso aí, galera Agradecendo sempre Obrigado por tudo Obrigado pela permissão de poder trabalhar Obrigado pela saúde Obrigado pelo dia Obrigado pela comida Obrigado pelas pessoas que eu vou ver hoje Obrigado por tudo, senhor Por tudo que você tem me dado Obrigado por ir na missa Pegar a good vibe Entendeu? Obrigado por tudo, mano Tudo 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 E é isso aí Entendeu? É isso aí, cara Vamos arrebentar nessa porra Entendeu? Tô conseguindo mudar Algumas coisas Outras Tô com dificuldade ainda Mas vai que vai Entendeu? Mas é isso aí, galera É isso aí, entendeu? Isso aí Pensamento de hoje É gratidão Sempre Todo dia Sou muito grato Para os meus dias Muito grato E atitude, né? Não adianta só ficar falando de gratidão De gratidão E ficar dormindo Tem que ter atitude Até que tô tendo Atitude pra vida Até que tô tendo Tá sendo muito louco Bom Acho que é só Tá ficando grande O vídeo tá ficando grande Tá ficando longo Tá ficando chato Porque os meus vídeos Tão chatos Parado E é isso aí, galera Até o próximo vídeo